Você já pensou no trabalho que dá montar um espetáculo sobre o gelo em um país tropical? Pois nossa equipe foi conferir o processo no Gigantin e descobriu como as técnicas usadas facilitam a vida dos profissionais envolvidos. A primeira etapa é a colocação das placas de alumínio. Por elas passam serpentinas por onde circula uma mistura refrigerada de água e glicol. Assim que as placas são ligadas na energia elétrica, a temperatura cai a 11 graus negativos. Essas placas vão ser borrifadas com água e começa o processo de formação da camada de gelo. A água com pressão é borrifada várias vezes engrossando as camadas até chegar à espessura desejada para a patinação, que fica entre 4 e 5 centímetros. O processo todo leva cerca de 48 horas. A pista para apresentação no gelo pode ser montada em qualquer país do mundo, independente do clima, o que garante o mesmo espetáculo. É a mesma coreografia, a verdade é o mesmo show que apresentamos em qualquer parte do mundo. E já estivemos no que é o Tour de Latinoamérica, já apresentamos este show em Peru e em Panamá. E agora começamos o tour em Brasil e daqui vamos para a Argentina e daqui vamos a Chile, onde cerramos o Tour de Latinoamérica este ano. O processo de montagem da pista envolve 425 pessoas. Elas são responsáveis pela instalação, manutenção e também a posterior desmontagem do equipamento. Incluindo os painéis, a pista de gelo pesa aproximadamente 68 toneladas. As apresentações do espetáculo de patinação no gelo, no Gigantinho, tem sessões de 14 a 21 de abril. Obrigado.